que nos dá a oportunidade de fazer essa justa homenagem ao nosso querido Estado de Sergipe. Queria cumprimentar o nosso governador Marcelo Deda, o prefeito Erivaldo Dogueira, o ex-governador Albano Franco, o ex-querido ministro Carlos Ars de Brito, cumprimentar o vice-governador Jackson Barreto, a nossa presidenta da Assembleia, deputada Angélica Aguimarães, em nome dela cumprimentar os demais deputados estaduais aqui presentes, cumprimentar os queridos amigos prefeitos também que fazem essa homenagem junto conosco, a quadrilha de Japaratuba, o grupo folclórico, os secretários de Estado que estão aqui também presentes, queria cumprimentar o povo de Sergipe, que sem dúvida nesse momento importante dos 191 anos merece todas as nossas homenagens. Eu queria nesse momento, do sertão, a nossa grida capital da qualidade de vida, Aracaju. Queria nesse momento, do Agreste ao Vale do Cotiguiba, a região centro-sul, abraçar todos os sergipanos pelo momento em que estamos vivendo. Aqui, os nossos oradores que antecederam, fizeram um brilhante relato da nossa bela história que tem o nosso Estado, de um povo valoroso, de um povo trabalhador, de um povo que construiu o Estado que nós temos hoje, com os índices econômicos extraordinários. No último dia 19, a Folha de São Paulo publicou que Sergipe cresce mais do que a média mundial, e a nossa querida Aracaju é a capitada da qualidade de vida com a maior renda do Nordeste. Isso é fruto do povo que temos, isso é fruto da brilhante competência das mulheres e homens guerreiras do nosso Estado que fizeram com que Sergipe chegasse a esse grande patamar, que enche de orgulho a todos nós que representamos, sejamos deputados, sejamos governadores, prefeitos, enfim, todos nós que estamos aqui representando o povo de Sergipe, enchem de orgulho e nós podemos bater no peito. Somos sergipanos com muito orgulho, com muito amor e com muita confiança no futuro. Deixo aqui então meu grande abraço. Que fiquem com Deus o povo sergipano. Meu querido governador Marcelo Deda, Vossa Excelência tem muita responsabilidade nesse momento em que Sergipe vive. E é por isso que nós todos estamos aqui comemorando o prazer de ser sergipano. Um abraço a todos. Aplausos